Belo Horizonte se encheu de orgulho neste domingo para a 24ª parada LGBTQIAPN+, com o tema Democracia, Liberdade e Direitos para Todas. Para além de apresentações artísticas e muito close, o movimento é um ato político para ocupar as ruas da cidade e reivindicar respeito e igualdade à população LGBT+. Nesse tema nós pensamos para incluir toda a população que vem sendo excluída, os corpos trans, os corpos não binários, as lésbicas, as mulheres, trans, travestis. A parada começou na Praça da Estação com shows de dança, teatro e incríveis performances de artistas LGBTQIAPN+, de BH. Figuras políticas da luta por direitos humanos como Simila Ra, Sônia Guajajara, Célia Chacriaba e a fundadora da Parada do Orgulho LGBT+, de BH, Soraya Menezes, estiveram presentes no evento. Nós temos esse compromisso de combater a homofobia, de combater a transfobia, de combater a LGBTfobia. O prefeito de BH, Fuad Noman, participou da parada e anunciou a assinatura de um decreto que institui a Comissão Municipal de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+. A iniciativa vai propor políticas públicas voltadas para essa população. E é claro que não poderiam faltar os closes das drag queens, que entregam muita arte na hora da montação. A parada terminou na Praça Raul Soares, com cinco trios da militância animando o público e fazendo discursos políticos. Cerca de 200 mil pessoas se reuniram no centro de BH para celebrar a diversidade e reivindicar por respeito. Que o brilho e a mensagem da Parada do Orgulho possam permanecer e perpetuar na nossa cidade. Próximo dia.